Ao chegar à Assembleia Legislativa, o governador Rui Costa foi recepcionado com honras militares. Na abertura da primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura da ALBA, Rui Costa falou sobre os projetos de governo que vão passar pela Assembleia nos próximos quatro anos. O conjunto de ações foi elaborado com a participação de diversos segmentos da sociedade de todas as regiões da Bahia. Rui destacou também a independência e a harmonia entre os poderes. Eu espero e tenho convicção de que todos os deputados da base do governo, todos, sem exceção, têm e terão a maturidade necessária para colocar as prioridades da população. A população, evidente, por mais importante que sejam os cargos da mesa diretora da Assembleia, a prioridade maior da população, com certeza, é o tema da educação, é o tema da saúde, é o tema da segurança pública. Durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia, Rui Costa anunciou o nome do novo delegado-chefe da Polícia Civil, Bernardino Brito Filho. Espero sucesso, Bernardino, que trabalhe em parceria, articulado com todos os delegados e todos os agentes. Obrigado.